E aí gente, tudo certo com vocês? Então, o vídeo de hoje eu vim ensinar vocês a fazer essa make aqui de zumbi, gente, por favor, me desculpa estar começando o vídeo desse jeito, mas sério gente, eu achei super, super fácil de fazer, então eu vim aqui ensinar pra vocês, eu espero muito, muito que vocês gostem, mas antes, se inscreva aqui no canal, ativa o vídeo, ativa o sino das notificações e deixa muito like nesse vídeo se vocês querem que eu trago mais maquiagem artística aqui pro canal, e não se esqueça de me seguir lá no Instagram e nas minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição do vídeo, e não esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com sua mãe, com sua tia, com todo mundo, mostra eles, então é isso, chega de enrolação e vamos lá conferir. Então eu vou começar pegando a cola e com o cabo mesmo do pincel, eu vou passar pelo meu rosto, onde eu quero que seja a ferida, né, o negócio lá que a gente vai fazer. Então eu vou passar aí, meio perto da boca, e agora a gente vai pegar o algodão, você pode usar papel higiênico também, e a gente vai colar em cima na onde que a gente passou a cola. Então você vai ajeitando bem, e agora eu vou pegar mais um pouco de cola e vou passar em cima desse algodão, pra ele ficar bem fixado, e vou dando, meio que ajeitando com o dedo, e tirando o excesso. E agora, gente, você vai meio que fazer um buraco no meio, onde que você tá fazendo essa ferida aí, esse negócio, pra depois a gente fazer o outro acabamento. Enquanto aquele outro negócio lá não seca, aquele negócio lá, eu vou ir fazendo na testa, então do mesmo jeito que a gente fez no outro, a gente vai fazer na testa, e vai esperar secar. E pode parecer que tá meio estranho, mas depois vai dar tudo certo. E agora eu vou pegar um corretivo mais branco do que a minha pele, e vou passar nessas áreas aí onde eu tô passando. Se você não tiver, você pode usar ou um pó mais branco, ou pode colocar tudo no tom da sua pele mesmo. É porque geralmente os zumbis, eles são meio brancos, né? E depois do corretivo eu vou aplicar a base, e vou pegar essa base também, e vou passar em cima desse algodão. E vou dando o acabamento com a esponjinha. E depois de ter aplicado a base por todo o rosto, e aí em cima do algodão também, eu vou meio que dando aquela esfumada com a esponjinha. E em seguida agora eu vou pegar o corretivo, né? Pra tampar as olheiras, porque a base não cobriu. Então eu vou passando o corretivo naquelas áreas que a gente quer iluminar, e vou pegar o pincel, e vou ir passando, né? Pra espalhar esse corretivo, e ir esfumando ele. E em seguida agora eu já vou pegar o pó pra matificar tudo. Então você passa em cima do algodão também, e vai passando pelo rosto todo. Vou pegar a sombra preta, e com o pincel de esfumar, vou ir passando naquele meinho que a gente fez, pra criar profundidade. Então vocês podem ver que eu tô passando ali, e vou passar lá no da testa também. Então eu vou esfumando bem pra não ficar muito marcado. E faço no da testa também. E depois de passar a sombra preta, eu vou pegar o batom vermelho, e vou passar em cima dela, e vou meio que fazendo como se o sangue estivesse escorrendo. Vocês podem ver aí. Então eu vou passar no meio, e vou pegar um pincel bem pequenininho, e vou meio que ir passando no pescoço também, pra dar aquele efeito aqui de sangue, sabe? E agora eu vou pegar um bronze, ou uma sombra marrom, e vou passar em volta do algodão. Vocês podem ver que eu fiz ali, a mesma coisa que eu fiz nesse de baixo, que eu fiz na testa também, de passar o batom vermelho. E agora, gente, pode parecer que tá meio marcado aí, esse negócio que eu tô passando, é a sombra marrom, mas não tá. É porque no vídeo tá aparecendo que tá marcado. Mas pessoalmente não tá. E a gente passa ele pra dar profundidade. Pra dar mais aquele efeito, né, de que a gente tá com machucado na cara. E agora eu vou fazer o contorno. Pode fazer bem marcado, pra dar aquela impressão que o nosso rosto tá mais fino, né? Então eu faço no meio da bochecha, na testa, na papada, e no nariz também. E agora, com o resto daquela sombra preta, eu vou pegar um marrom, e vou passar aí no côncavo, esfumando pra cima, e vou dando uma esfumada com o dedo. Que é só pra dar um efeito mesmo, pra a pálpebra não ficar muito clara. Sabe esse canto interno, onde eu tô passando, que tá mais concentrado? Então, passa nele pra dar aquela impressão que seu olho tá mais fundo. E sério, isso vai dar um efeito muito legal. Então eu vou esfumando com o dedo e passando. E agora eu vou vir com a máscara de cílios, porque mesmo a gente sendo um zumbi, a gente não pode ficar com cílios pequenos. A gente tem que estar com aquele cilhão. Os meus cílios não são muito grandes, mas tudo bem, a gente dá um jeito. Então eu vou ir passando nos cílios, nos cílios de baixo também. E pra finalizar, um batom vermelho. E gente, eu tô usando o cremoso, porque o cremoso vai dar um efeito mais legal. E esse batom vermelho que a gente usou, onde que tá o algodão e tal, ele tem que ser cremoso sim, porque senão não vai dar o efeito do sangue. Então eu vou passar por toda a minha boca. E vou fazendo tipo um vampiro, como se estivesse escorrendo sangue. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da make. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações e deixar seu like aqui nesse vídeo, que o seu like é muito importante. Você vai estar me ajudando demais. Então é isso. Um beijo e tchau! 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 Tchau!